Pergunta para o Chulapa se ainda existe amor à camisa. É complicado, né? Igual antes, não. Igual antes era totalmente diferente. Outras épocas. Levo beijo de incentivo, tudo, essas coisas todas. Mas se envolve com o clube. Mas pinta alguma coisa melhor, o cara vai embora. É porque profissionalizou, né? Por exemplo, eu acho que o Pelé, vocês que jogaram lá atrás, se jogasse hoje, vocês estavam trilhardários, não estavam, não? Muita gente fala que a gente não jogava hoje. O Pelé se fez mil e pouco, ele fazia cinco mil, pô. Preparado do jeito que eles estão. Porque a preparação deles, você vê que... Fora o peso da bola, o peso da chuteira. O peso da chuteira, o peso da roupa. Então, o peso da chuteira. Tá bonita gente. E aí